Fala galera, são os BMS ao RapidTutors e bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês aí como você pode estar migrando as suas conversas aí do WhatsApp para o aplicativo Telegram, beleza? É um processo muito simples e rápido e eu vou mostrar pra você o passo a passo aqui nesse vídeo. Mas antes de a gente começar aqui pessoal, é muito importante para que você se inscreva no nosso canal, para que a gente consiga aí alcançar os 100 mil inscritos, beleza? E no final do vídeo, se ele for útil pra você, não esqueça de deixar o like, certo? Bom, então sem mais enrolação aí, vamos ao vídeo. Antes de você estar seguindo os passos aqui, é muito importante que você atualize aí o seu Telegram para a última versão, beleza? Já que esse sistema de exportação de mensagens e importação de mensagens no caso, né? Foi liberado há algum tempo atrás, pouco tempo atrás. Então é muito importante que você tenha ele atualizado até a última versão. Após você atualizar, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no WhatsApp aí, no contato, no grupo que você quer fazer a exportação das conversas, Você vai vir na conversa, vai entrar nela aí, vai vir nos três pontinhos aqui no canto superior direito. Você vai vir aqui em mais, beleza? E aqui você vai vir em exportar conversa. Assim que você clicar em exportar conversa, vai aparecer pra você aí esses ícones de aplicativo. E você vai pressionar sobre o aplicativo aqui do Telegram, beleza? Agora o aplicativo vai ser aberto e automaticamente no seu smartphone e vai aparecer a sua lista de contato e de grupos. E você vai selecionar o mesmo contato ou mesmo grupo que você acessou lá no WhatsApp, beleza? O mesmo nome aí. Você vai pressionar sobre ele, vai aparecer essa mensagem aqui, você vai vir em import. Se você tiver muitas conversas, possa ser que demore um pouco mais, no meu caso foi bem rápido, aqui foi pouca coisa. Você vai vir aqui nesse botão azul pra confirmar. E pronto, pessoal, as conversas foram exportadas. E se você ver aqui, presta atenção, abaixo de cada mensagem aí, que é a mensagem, que essa mensagem foi importada de outro aplicativo, certo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, simples e rápido como você pode ter visto. Espero ter sido útil pra você. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like agora mesmo e não esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho